O ministro Alexandre de Moraes passou de todos os limites, o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Judiciário passaram de todos os limites. Nós estamos oficialmente vivendo uma ditadura do Poder Judiciário. Isso porque agora, pela primeira vez na democracia brasileira, aliás, em nenhum regime democrático consolidado você teve qualquer medida semelhante a essa. O próprio TSE ampliou os próprios poderes para permitir com que mesmo que não haja nenhuma representação, mesmo que o Ministério Público, mesmo que o órgão acusador não chegue no tribunal e diga veja só, eu recebi esta denúncia de que tem essa notícia falsa, veja só, tribunal, tire isso do ar. Mesmo que um candidato não vá lá e diga, veja só aqui, tribunal, tire isso aqui do ar, tire isso aqui de circulação. Mesmo que ninguém provoque, o próprio tribunal pode exercer o poder de polícia, o próprio tribunal pode fazer monitoramento de rede e tirar do ar aquilo que considera notícia falsa. Veja só, não tem ninguém aqui defendendo difusão de notícia falsa, o que a gente está defendendo é que seja respeitado o devido processo legal. Existem leis que precisam ser seguidas para que a gente viva na sociedade civilizada. A lei existe justamente para impedir que a gente saia na mão um com os outros. E a partir do momento que um juiz passa a fazer justiça com as próprias mãos, não existe Estado Democrático de Direito. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e por isso que eu peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos bater a meta de um milhão de inscritos nesse ano. Se eu não bater a meta de um milhão de inscritos nesse ano, sinto muito, mas eu acho que eu vou ter que apagar este canal porque vocês não estão dando o devido valor à informação de qualidade e aprofundamento que nós trazemos aqui neste canal para vocês. Vamos falar então primeiro sobre essa decisão. É absurdo que a própria corte aumente os próprios poderes. Quem aumenta ou diminui o poder do Poder Judiciário tem que ser o Congresso Nacional, depois com sanção do Presidente da República. Ou com um projeto de lei que venha do Judiciário e que passe pelo Congresso Nacional e depois pela sanção ou veto do Presidente da República. E não o próprio Tribunal aumentar ou diminuir os próprios poderes. Depois, proibir uma pessoa de chamar o Lula de ex-presidiário? Proibir uma pessoa de chamar o Lula de descondenado? Olha, existe até um fundamento jurídico para você não poder chamar o Lula de ladrão, que eu discordo. Que eu discordo que eu continuo chamando o Lula de ladrão porque o Lula é ladrão. Porque o Lula é sim vagabundo e o TSE pode tirar esse vídeo do ar, mas eu vou continuar dizendo. E pode, sei lá, mandar tirar das notas taquigráficas os meus pronunciamentos da tribuna que eu vou continuar dizendo que o Lula é ladrão. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mas ainda assim existe algum fundamento jurídico porque a condenação dele, né, com uma manobra processual, como todos vocês sabem, foi anulada e ele não voltou a ser condenado. Que merda, hein? Sabia não? Agora, não poder chamar de ex-presidiário? Bom, ele foi preso, né? A prisão dele não deixou de existir porque a sentença foi anulada, né? Não poder falar de descondenado? Ué, ele era condenado e deixou de ser em razão de uma manobra processual. O que há de mentira nisso? Não pode falar que na maior parte dos presídios o Lula teve uma votação expressiva, teve a maior parte dos votos dos presidiários, que os presidiários escolheram votar no Lula? Isso é verdade, isso é um fato. Isso é um fato, aliás, que o Lula deve até se orgulhar, né? Porque é bom, olha só como eu ajudo os mais pobres, os sofridos que estão presos porque são vítimas da sociedade. Não é esse o discurso do Lula? Ele deveria ser orgulhoso, ele mesmo deveria mostrar isso na própria propaganda, né? Já que ele diz defender tanto, né? Esse coitado que vai lá, coloca a arma na cabeça de uma pessoa, rouba o celular dessa pessoa, vai depois comprar uma cervejinha. Tadinho, porque não tem condições, porque não tem dinheiro. O próprio Lula deveria fazer propaganda disso. Proibir isso é coisa de ditadura, é coisa de regime como... Você não pode mais dizer que o Lula apoia ditaduras como da Nicarágua, da Venezuela, quando o próprio Lula diz que é amigo, sim, pessoal do Maduro, é amigo, sim, pessoal do Ortega. Comparou o Ortega a Angela Merkel, pelo amor de Deus, uma das maiores líderes, concordando ou discordando das suas posições, uma das maiores líderes da história da União Europeia, da história da Europa, e o sujeito compara com um ditador como o Ortega, e você não pode mais falar que ele é amigo de ditador, você não pode mais falar que ele emprestou dinheiro e deu dinheiro para ditaduras que nunca vão pagar o Brasil de volta. Isso é absurdo, isso é censura, e por isso poucos parlamentares têm o peito de fazer o que eu vou fazer, que é protocolar um projeto de lei para proibir, para tornar absolutamente... Já é bizarro, mas agora vai ser, além de bizarro, ilegal esse tipo de decisão por parte do TSE. O TSE precisa ter esses poderes retirados imediatamente, e alguém precisa ter coragem de fazer isso. Já que o Senado, e eu não tenho sequer idade para ser senador, se fosse até disputaria, eleição para o Senado, para poder tomar uma medida em relação a agências reguladoras, em relação a embaixadas, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que só o Senado tem o poder de tomar medidas em relação a esses três aspectos que eu falei. Mas eu não tenho idade para ser senador, então não tenho nem sequer como disputar a eleição para ser senador. Mas faltou senador com peito para levar em frente CPI Lava Toga, que vamos lembrar, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro boicotaram para se salvar porque são corruptos, porque são bandidos. Tem amigos meus que falam, agora, mesmo com vocês, tendo todas as críticas às traições do Bolsonaro, nenhuma traição do Bolsonaro é tão grave quanto o que o TSE está fazendo, então vocês têm que apoiar o Bolsonaro. Discordo, porque o TSE só tem os poderes de fazer o que está fazendo agora, porque o Bolsonaro vetou o projeto que só eu falo. Projeto que nós aprovamos no primeiro ano de mandato, projeto 2.1.2.1 de 2019, um projeto do PDT que nós ajudamos a articular e aprovar, que limitava liminares. Acabava com essa farra de um juiz poder sozinho decidir tirar, colocar no ar uma coisa, sentar em cima de uma condenação, liberar um sujeito e deixar ele fora da cadeia sem que aquilo nunca seja julgado. Graças a Bolsonaro que hoje tantos ministros têm o poder de fazer o que estão fazendo hoje. Graças ao Bolsonaro que blindou o Supremo Tribunal Federal, que nós não tivemos CPI Lava Toga, hoje nós poderíamos ter descoberto vários escândalos de corrupção de ministros do Supremo, poderíamos ter investigado ministros que mandaram censurar a matéria, poderíamos investigar ministros que teriam ligação com empreiteira, que teriam ligação com escândalos de corrupção, e utilizar essas investigações para caçar os mandatos desse ministro do Supremo. E caçar o mandato de ministro do Supremo, dentro do devido processo legal, não tem nada de ditadura nisso, porque às vezes a imprensa força a mão falando que é autoritarismo. Não, uma coisa é o Bolsonaro, como ele defende, todo mundo sabe que ele defende, fechamento de Congresso Nacional e fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso sim é antidemocrático e autoritário. Agora, caçar ministro do Supremo que cometeu crime de responsabilidade, isso está dentro da lei. Isso é o devido processo legal, não tem nada de ditatorial nisso. Pelo contrário, o que há de ditatorial é o fato de que a gente já derrubou, já caçou, sei lá, três presidentes da República desde a Nova República, ou dois presidentes, três, dependendo do que você considere, e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que você tem 11 ministros do Supremo e só um presidente da República. Ou seja, a régua tem sido muito mais dura com o chefe maior da nação, que é o presidente da República, do que com um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, cada um dos 11 está se tornando mais, hoje ainda não é, mas eles estão se tornando mais poderosos do que qualquer outra instituição da República, cada um deles individualmente. O Supremo, por si só, já é mais poderoso que qualquer outra instituição. Agora, cada um dos ministros ser mais poderoso do que todas as outras instituições, isso está acontecendo, assim, de uma maneira assustadora e bizarra, e nós precisamos de senadores com peito para enfrentar, e de deputados com peito para enfrentar, e de um presidente da República com peito para enfrentar. E nem Lula e nem Bolsonaro vão fazer esse enfrentamento, porque os dois têm o rabo preso. Ah, o Bolsonaro pelo menos defende liberdade de expressão. Pelo contrário, Bolsonaro foi lá caçar meu mandato, entrar com representação no Conselho de Ética. E olha que eu não falei nenhuma notícia falsa, não menti, não defendi autoritarismo, não cometi crime. Tentou me caçar por causa do episódio do Flow. Tentou prender, aliás, prendeu o manifestante que xingou o Bolsonaro, que chamou de noivinha do Aristides. Quem não lembra da época do noivinha do Aristides? Mandou prender o cara porque chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides. O Ministério da Justiça nunca processou tanta gente por ofensa ao Presidente da República. Esse é o cara que defende liberdade de expressão. O Procurador-Geral da República do Bolsonaro foi aquele que permitiu o início do inquérito dos fake news, o inquérito do fim do mundo, o inquérito que o Supremo abriu sem ser provocado pelo Ministério Público. E o próprio Ministério Público do Bolsonaro concordou com isso. E aí vocês vão falar que ele é o candidato da liberdade de expressão? Não é o candidato da liberdade de expressão. É o candidato da traição. E é graças muito a ele que hoje o judiciário tem a liberdade para fazer o que faz hoje porque ele não tem peito para enfrentar porque ele tem rabo preso. Assim como o Lula também tem. O Lula tem, aliás, se tem alguém que tem rabo preso também é o Lula nessa história. Então, meus amigos, vamos tomar as atitudes que nós podemos, vamos tomar um posicionamento muito firme em relação a isso. Eu sei que tem um monte de babaca bolsonarista que defendeu a nossa destruição sendo censurado agora. Mas não é por causa desses babacas que estão sendo vítimas agora que são meus inimigos que eu vou deixar de defender o que é certo. Beleza? Um abraço e até mais.